Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicita ao deputado Luciano Bispo, primeiro secretário, a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 64, barra 2024, autoria deputada Cacá Santos. Projeto de lei número 165, barra 2024, autoria deputada Pato Maravilha. Projeto de resolução número 37, barra 2024, autoria deputada doutor Samuel. Projeto de resolução número 38, barra 2024, autoria deputada Sérgio Reis. Moção 44, 48, barra 2024, autoria deputada Luciano Pimentel. Moção número 49, barra 94, autoria deputada Marcelo Sobral. Indicação número 100, barra 94, autoria deputada Sérgio Reis. Lido o expediente, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Deputado Jorge Passo, tem a palavra. Como o primeiro orador do pequeno expediente. Sr. Presidente, colega deputada Áurea, todos também que nos acompanham através da TV Alese. Ocupo o pequeno expediente, colegas deputados. Mais uma vez aqui para fazer uma cobrança ao secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo. Realmente, de todos os secretários que aí estão, esse deputado Luciano Bispo é o único que não gosta de responder a esse parlamento. E olha que o que a gente busca são informações públicas. E aí eu não sei por que, Jorginho, desde o ano passado, insiste em não prestar essas informações. E olha que já tem um mandato de segurança em um outro caso, onde a própria justiça determinou que ele nos fornecesse dados do Sergipe aqui. E aí na justiça ele forneceu. Mas temos dois outros requerimentos que ele não responde, deputada Áurea. E olha que quando ele me encontra, ele diz, vou levar o documento semana que vem no gabinete. Ou seja, semana que vem passa, mês que vem passa, o ano que vem chega. E o secretário Jorginho, que é deputado dessa casa licenciado, não prestigia sequer o nosso parlamento. Então, mais uma vez, reiterar aqui o pedido ao secretário Jorginho, para que ele forneça a relação com o nome das pessoas que receberam diárias na condição de colaborador eventual no exercício financeiro de 2023. Colaborador eventual, deputado Galival, é aquela pessoa que não tem vínculo com o Estado de Sergipe, mas, por alguma razão, recebe diárias do Estado de Sergipe. Então, a gente gostaria de saber quem são essas pessoas que receberam essas diárias no ano passado. E o outro também foi informações sobre aquela viagem da Irlanda, onde foram lá levar a renda irlandesa de Divina Pastora para a Irlanda conhecer, deputado Áurea. Também fizemos uma solicitação, infelizmente não chegou a resposta até agora. E coisa simples, os nomes das pessoas que integraram a comitiva, quanto cada pessoa recebeu atitude diária e o valor total gasto em passagens aéreas. Esses requerimentos foram feitos ano passado, dezembro do ano passado. Já estamos em maio e nada do secretário Jorginho Araújo prestar informações a essa casa. Então, mais uma vez, utilizo a tribuna da Assembleia para solicitar, requerer ao secretário Jorginho que ele possa, pelo menos, atender o que o deputado Jorginho solicitou. E, lógico, em prol da transparência que deve existir com o trato do dinheiro público. Nós estamos tratando aqui de verbas públicas. E eu não sei por que o secretário Jorginho insiste em esconder. Parece que está devendo e não quer que a gente tenha conhecimento de alguma informação pública. Então, gostaria de deixar isso aqui registrado, senhor presidente, pedindo só mais um minuto. Mais dois minutos, deputado. Agradeço. Nós teremos palestra agora no grande expediente. Seja bem-vindo também aqui o superintendente do DENIT, em Segipte. Mas, também, para encerrar o pequeno expediente, também prestar solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, está passando por um momento muito delicado, o pessoal do Rio Grande do Sul. Já mantive contato com alguns colegas deputados. Realmente, é um cenário de devastação. Felizmente, vidas foram perdidas. Cidades estão arrasadas. Graças a Deus, muitos brasileiros também estão ajudando. A gente espera aí que haja uma somação de forças nesse momento. Governo federal, o próprio governo do Estado, dos governos municipais. Que os recursos para a reconstrução daquele Estado realmente possam chegar de forma célere. Que o próprio Congresso Nacional autorize, o quanto antes, a liberação de verbas públicas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Porque nunca se teve um fenômeno daquele, naquele Estado. Bateu qualquer histórico que existia de alagamentos. Ou seja, é muito triste você ver ali Porto Alegre e outras cidades, naquelas condições, famílias que perderam tudo. Famílias que perderam suas casas, perderam seus bens, não sabem o que fazer. Então, em nome também do povo Sérgio Ipana, a gente presta essa solidariedade, deputado Garibaldi. E se possível, se não tiver mais ninguém inscrito, que a gente possa também fazer um minuto de silêncio por aqueles que morreram naquele incidente que está acontecendo no Rio Grande do Sul desde a semana passada. Era isso que eu tinha para deixar registrado do pequeno expediente. Atendendo ao pedido do deputado Jorge, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Ainda no pequeno expediente, deputado Lúcio Sonseca tem a palavra. Senhor presidente, Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas que nos acompanham através das galerias da Assembleia Legislativa e também da TV Alese. governador Fábio Mitidieri e o vice-governador Zezinho Sobral se afastaram por um curto período do nosso país. E, consequentemente, o presidente desta Casa Legislativa assumiu o comando do Executivo Estadual. e o deputado Jefferson Andrade, no comando do governo do Estado nesse curto período, deu continuidade e seguimento às ações do governador Fábio Mitidieri na sua ausência. e eu tive a oportunidade de participar de uma solenidade que aconteceu no município de Itabi, onde lá o governador em exercício, como eu disse, dando continuidade ao trabalho que o governador Fábio Mitidieri vem desenvolvendo. assinou naquele município ordens de serviços de investimento, não só para Itabi, mas para outros municípios do sertão sergipano. E a gente fica feliz de ver essa sintonia entre o Poder Legislativo e o Executivo. Uma, sem dúvida, uma ação de confiança mútua dos dois poderes, tanto o Legislativo quanto o Executivo. E a gente, como eu disse, fica feliz de ver o Estado de Sergipe avançando cada vez mais e no comando esses jovens, o governador Fábio Mitidieri, assim como também o presidente desta Casa Legislativa, o deputado Jefferson Andrade, e a gente fica feliz de ver que o Estado está avançando cada vez mais. Deixar aqui também o registro de uma visita que fiz ontem às escolas estaduais do nosso município, município de Buquim. E lá, acompanhado de diretores da... Mais dois minutos, deputado. Muito obrigado. Acompanhado dos diretores da DR1 da região Centro-Sul do Estado de Sergipe, nós pudemos acompanhar de perto e ver a estrutura das escolas municipais, assim como a qualidade do ensino em nosso município. E fiquei feliz que constatei, através dos alunos e professores, a alegria de ver a qualidade do ensino que está sendo prestado pela rede estadual do nosso Estado, as escolas municipais do nosso município, especificamente o município de Buquim. Muito obrigado, senhor presidente. Era apenas para deixar aqui esse registro. Ainda do pequeno expediente, deputada Lidiane Lucena. Bom dia, senhor presidente, a todos os colegas deputados e deputadas que aqui estão, a todos os servidores, a quem nos assiste pela TV Alese. Quero iniciar aqui hoje a minha fala me solidarizando ao povo gaúcho que enfrenta a maior tragédia já vista no Estado do Rio Grande do Sul. Quase um milhão de pessoas afetadas pelas chuvas, dezenas de mortos, mais de 100 desaparecidos, números que ainda podem piorar nos próximos dias. Muitas pessoas perderam absolutamente tudo. E essa é uma situação que está comovendo todo o nosso país. Eu quero parabenizar o governo de Sergipe por ter enviado profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço Aeromédico, também profissionais do SAMU, que estão se deslocando até a capital gaúcha, ao Rio Grande do Sul, bem como equipamentos para auxiliar o povo gaúcho nesse momento tão difícil. Desejo que a solidariedade e o poder de reconstrução do nosso país possam, na medida do possível, trazer de volta um pouco de normalidade à vida do povo gaúcho. E ressalto que após esse momento de grande comoção, precisamos urgentemente refletir sobre como esses eventos climáticos extremos estão ligados à falta de uma política ambiental eficaz em todo o mundo. E me colocar também à disposição, enquanto médica, caso seja necessário, que eu possa ajudar de alguma forma também. E quero também aqui trazer um informe acerca do primeiro mutirão de cirurgias bariátricas que o Ipe Saúde está realizando. Durante um mês, 60 beneficiários serão submetidos a cirurgias bariátricas. Uma medida que não só visa zerar fila de espera, mas principalmente proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida dessas pessoas. Esse mutirão é o resultado de um trabalho minucioso da equipe médica e multidisciplinar do Instituto, que avaliou criteriosamente os pacientes, garantindo que a tendência aos requisitos necessários para o procedimento. Com esse projeto, o Ipe Saúde demonstra seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos beneficiários. Além de contribuir para a redução dos riscos associados à obesidade, como diabetes, doenças cardíacas e problemas articulares. Essas iniciativas refletem a preocupação do Instituto em oferecer tratamentos abrangentes e eficazes. A obesidade é uma questão de saúde pública, de grande relevância, com impactos significativos na qualidade de vida e na saúde da população. Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, a prevalência da obesidade tem aumentado de forma alarmante. Diante desse cenário, o Ipe Saúde restabelece o programa Ipes Leve, um programa desenvolvido no Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior, com a iniciativa inovadora do enfrentamento global da obesidade. Compreendendo a complexidade dessa questão de saúde, o programa adota um formato personalizado com equipe multidisciplinar, focando em cuidados médicos e de orientação nutricional. Os encontros semanais do programa, realizados de forma personalizada e estruturada, são fundamentais para garantir o sucesso do tratamento ao longo de dois anos. O comprometimento e participação ativa dos pacientes são essenciais para maximizar os benefícios do programa, que busca não apenas tratar a obesidade, mas promover mudanças de estilo de vida sustentável a longo prazo. Então, quero parabenizar aqui a Upe Saúde, pensando nos seus beneficiários, que a gente sabe que a obesidade é sim uma doença, tem o seu código no CID, e que a gente precisa falar sobre essa doença que acarreta em tantas outras. Então, meu muito obrigado. Não há mais oradores inscritos para o pequeno expediente, nem matéria para a ordem do dia. Passamos ao grande expediente pela ordem. Deputada Daíl, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados. Falando hoje aqui, eu vou pedir a parte aqui, falar sobre a indicação do secretário de infraestrutura, doutor Igor Ribeiro de Albuquerque, natural de Aracaju, graduado em engenharia civil pela Universidade Tiradentes, ingressou no DR em 2013 como estagiário na gerência de conservação e, em 2017, assumiu como gerente da gerência de conservação do DR. E, em 2021, assumiu a diretoria técnica dessa autarquia, onde fomos responsáveis pelo maior programa de recuperação de rodovias, e pró-rodovias, além de obras estruturantes para a mara rodoviária estadual. Ao longo de sua passagem pelo DR, adquiriu experiência em manutenção e conservação rodoviária, bem como em curso rodoviário, por ser membro do grupo de trabalho de curso rodoviário da Associação Brasileira de Departamentos Estaduais de Rodagem da BDR Nacional. Então, quero parabéns ao governador pela escolha desse técnico para o cargo de secretário de infraestrutura do Estado. Só isso, senhor presidente. Ok, deputado. Então, passamos ao grande expediente. De acordo com o requerimento número 27, barra 2023, de autoria do deputado Luciano Bispo, nós faremos aqui o grande expediente, uma palestra com o superintendente do DENIT, Ralf Helwich, Mônico Rosa, para falar sobre as obras de duplicação da BR-235 e BR-101. Eu convido para fazer parte da mesa o digníssimo palestrante. Concedo a palavra ao superintendente do DENIT, seu Ralf Helwich, Mônico Rosa. Bom dia a todos. Queria iniciar cumprimentando os deputados aqui presentes, presidindo a sessão do deputado Garibaldi. Queria cumprimentar o deputado Luciano, que muito honrou a nossa casa, o DENIT, com esse convite, para que pudéssemos aqui estar apresentando todos os investimentos que o DENIT vai fazer ao longo dos próximos anos no estado de Sergipe. Cumprimentar também a deputada Áurea, o deputado Jorge, deputada Dailton, deputado Luiz Fonseca, deputada Carminha, deputado Cristiano, deputado Ibrahim, deputada Lidiane. Se eu esqueci alguém, peço desculpas. Queria cumprimentar também os meus colegas de casa, meus colegas do DENIT, que estão aqui presentes. Queria cumprimentar o engenheiro Alexandre, coordenador de engenharia, já fui superintendente do DENIT aqui no estado de Sergipe. Queria cumprimentar o supervisor de construção, engenheiro Igor. E cumprimentar também o supervisor de manutenção, engenheiro Rodrigo. Todos os engenheiros da casa, que estão trabalhando aqui há muitos anos, que estão ajudando a infraestrutura do estado de Sergipe a se desenvolver. Queria também, deputado Garibaldi, fazer minhas e suas palavras a respeito do que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. O nosso ministro de Estado de Transportes, ministro Renan Filho, tem ficado dia e noite, já há algum tempo, lá no estado do Rio Grande do Sul, por conta dessa catástrofe. E alguém disse aqui, acho que foi o deputado Jorge, que disse que é uma catástrofe de grandes proporções, deputado. Eu diria, eu tenho 30 anos que trabalho com rodovias e tive a oportunidade de trabalhar no país todo. Já fui, inclusive, diretor do DENIT em Brasília. Eu não me recordo nesses 30 anos de uma catástrofe dessa natureza. Para o senhor ter ideia, para todos terem ideia, temos 58 pontos de interrupção no estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar a malha que está danificada, só a que está danificada no estado do Rio Grande do Sul, é muito provável que ela seja maior que toda a malha rodoviária federal do estado de Sergipe. Então, é realmente um evento de grandes dimensões e que nós estamos, inclusive, não só a superintendência de Sergipe, mas todas as outras 25 superintendências do país, cedendo mão de obras, engenheiros da nossa equipe, para que possam ajudar nos trabalhos no Rio Grande do Sul, porque nossos irmãos gaúchos realmente estão precisando. Então, faço suas as minhas palavras e agradeço essa lembrança. Queria, então, iniciar, vamos falar um pouquinho de vários assuntos aqui. Nós vamos falar da BR-101, nós vamos falar da BR-235 e nós vamos falar um pouquinho também de uma rodovia que ela ainda não faz parte do nosso cotidiano, mas vai fazer muito em breve, que é a BR-349. Vamos passando aqui, falando um pouquinho de mim. Eu sou superintendente, ocupo cargo de superintendente do DENIT hoje no estado de Sergipe, mas aquele garoto ali com o celular, com o celular Motorola PT-550 em 1995, 30 quilos mais magro e 30 anos mais novo, e com os cabelos ainda escuros também sou eu, isso foi o meu início de carreira, isso foi a duplicação da BR-262 no estado do Espírito Santo, e o símbolo que está lá no meu peito ainda não era o do DENIT, porque o DENIT nessa época não existia, deputado. Existia um órgão chamado DNR. Esse órgão foi extinto, mas tive a honra de participar daquele que foi o maior órgão rodoviário do mundo no século XX. Do outro lado aqui é uma foto minha, já um pouco mais velho, fazendo uma apresentação. Essa foto é de 2017, quando eu ocupei o cargo de diretor executivo do DENIT. Tive a oportunidade de ser diretor geral interino também da autarquia. Fui diretor do DR do Estado do Espírito Santo, fui secretário municipal de obras do maior município do Estado do Espírito Santo. Sou servidor concursado, fui servidor concursado do DR, do DNR, do DENIT, do Ministério dos Transportes, mas hoje eu sou servidor concursado da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom, falando um pouquinho do DENIT, e o DENIT, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um órgão só que mexe apenas com rodovias. O DENIT tem uma missão importantíssima. A missão do DENIT é importantíssima, por quê? O DENIT é o órgão que efetivamente integra esse nosso país. Porque a gente tem os 60 mil quilômetros de rodovias federais, os 42 mil quilômetros de hidrovias federais, e os 28 mil quilômetros de ferrovias federais sob nossa circunscrição. E aí, claro, tem segmentos que são concedidos à iniciativa privada, mas, via de regra, o DENIT interfere ou tem algum tipo de ação nessa malha que hoje supera os 180 mil quilômetros, seja de hidrovias, seja de ferrovias, seja de rodovias. Então, aqui no Estado de Sergipe, a gente é muito focado na questão rodoviária, mas quando você vai no Amazonas, por exemplo, no Estado do Amazonas e do Pará, somando os dois Estados, o DENIT tem mais de 50, o DENIT administra mais de 50 portos, ou pequenos portos, nos Estados do Norte do país. Então, é um órgão importantíssimo, que nos dá muito orgulho, poder chefiá-lo e poder liderá-lo aqui no importante Estado de Sergipe. Bom, falando um pouquinho aí da malha rodoviária, que é o que nos interessa, o DENIT tem hoje 60 mil quilômetros, 60,2, 60 mil quilômetros de rodovia sob sua jurisdição. Esse ano nós temos um orçamento de LOA mais rápido, ou seja, o orçamento anual, mais os restos a pagar, não processados, do ano anterior, de cerca de 20 bilhões de reais, é um dos maiores orçamentos da esplanada, estamos divididos em 26 superintendências regionais, cada uma em cada Estado brasileiro, apenas o Distrito Federal não tem uma superintendência regional, e nós temos cerca de 2 mil servidores, cerca de quase 900 servidores, talvez um pouco mais, são engenheiros, é a maior casa de engenheiros do governo federal, a maior casa de engenheiros de honra público no país. Falando um pouquinho sobre, continuando a falar sobre os investimentos, isso aqui é importantíssimo. Quando vocês observarem, vocês vão ver que a gente 24 tem 20 bilhões, e hoje o DENIT administra mais de mil contratos, na realidade são mais de 1.100 contratos que são administrados pelo DENIT, vários deles aqui no Estado de Sergipe, e eles envolvem desde rodovias, restauração, operação tapaburaco, até duplicação, construção de viaduto, construção de ferrovia, construção de porto, e assim sucessivamente. Para manutenção rodoviária, em 2023, nós executamos mais de 10 bilhões de reais. E eu faço, digo esse valor com bastante ênfase, pelo seguinte, porque no ano anterior, no ano de 2022, o DENIT executou apenas, somando construção e manutenção, ele executou apenas 6,6 bilhões de reais. Então, quando você pega o orçamento e passa de 6,6 para 14, e de 14 bilhões para 20, você tem, claro, uma obrigação e uma mudança no cenário da matriz rodoviária e da infraestrutura de transporte no país. Continuando aqui, só alguns dados nacionais, eu vou passá-los rapidamente. Nós temos aí de rodovias, se vocês observarem, mais de um milhão de quilômetros de rodovias. Um milhão e setecentos e vinte mil quilômetros. Só 12% disso aí são rodovias pavimentadas. Para vocês terem uma ideia, para cada quilômetro de rodovia pavimentada que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos 10. E para vocês terem ideia, vamos falar de um vizinho nosso, a Argentina. Estou falando da Argentina, hein, gente? A Argentina, lá do Miley, tem mais rodovia federal pavimentada que o Brasil. Vou repetir o dado. A Argentina tem mais rodovias federais pavimentadas que o Brasil. Então, a gente tem aí um desafio enorme na nossa infraestrutura para podermos avançar nessa questão de pavimentação de rodovias. Isso aí é um outro dado super relevante, que ele vai de 2006 a 2016 e mostra bem como é que a gente está atrasado e o que a gente tem que perseguir de meta em termos de pavimentação e estruturação da malha viária brasileira. De 2006 a 2016, em 10 anos, a gente triplicou a nossa frota viária no Brasil. Vou repetir. A gente triplicou. Ou seja, onde passava um carro, onde passava um caminhão, começou a passar três carros e três caminhões. A nossa frota multiplicou por três e a nossa malha cresceu pouco mais de 10%. Ou seja, a gente não conseguiu, nos últimos 10 anos, adequar a nossa malha ao crescimento da nossa frota. Isso acaba gerando congestionamento, rodovia com alto volume de tráfego e alto volume de tráfego associado à imprudência e aumento de velocidade, você acaba tendo acidentes e custos logísticos desnecessários. Aí, só relatando aí que o norte e o nordeste é onde as rodovias são menos pavimentadas, mas aí a gente tem dados não só de rodovias federais, mas também de rodovias estaduais. Só mostrando lá, a frota do norte e do nordeste cresceu quase três vezes nos últimos 10 anos. E aí, falando um pouquinho, vamos avançar aí, falando um pouquinho do estado de Sergipe. E aí, Sergipe é um estado, é o menor estado da federação e, não por acaso, também é o estado que tem a menor malha rodoviária. Nós temos hoje 1% das rodovias federais, elas estão circunscritas ao estado de Sergipe. Nós temos aí 320, quase 321 quilômetros de rodovias federais. Esse número vai aumentar muito em breve, a apresentação vou passar sobre isso. Nós vamos ter uma outra rodovia federal aqui no estado de Sergipe. E nós temos de rodovias estaduais pavimentadas, 2.276 quilômetros. Valor bastante grande, mas comparando, por exemplo, o estado de, as rodovias pavimentadas do estado de Sergipe com o estado de Espírito Santo, Sergipe tem metade das rodovias pavimentadas, comparando com o Espírito Santo, e tem um décimo das rodovias pavimentadas quando você compara com o estado de Minas Gerais. Então, nós temos hoje 114 quilômetros na BR-235 e 206 quilômetros na BR-101. Rapidamente aí, só mostrando um pouquinho do que é o desafio que nós vamos ter para os próximos anos. E quando eu digo desafio para os próximos anos, é porque nada se resolve de uma hora para outra. Não basta também a União, o estado ou o município simplesmente colocar o recurso para fazer. Um dado relevante é que entre o DENIT tomar a decisão de fazer uma intervenção de duplicação, por exemplo, e concluir essa intervenção, isso demora mais ou menos, em média no Brasil, em torno de seis anos. Porque aí você toma a decisão, tem que colocar o recurso no orçamento, tem que contratar o projeto, você tem que elaborar o projeto, você tem que aprovar o projeto, você tem que licenciar ambientalmente, você tem que garantir os recursos para a obra, você tem que licitar a obra, você tem que contratar a obra, aí que você começa a obra. E a insegurança jurídica no Brasil, ela é tamanha, que muitas vezes você inicia um serviço que está licenciado ambientalmente, e de repente chega uma novidade, e a obra tem que parar, cito como exemplo aqui, BR-116, São Paulo, Rodovia Regis Bittencourt, Serra do Cafézal, não sei se vocês já ouviram falar desse lugar, o DENIT, o DNR e o DENIT, ficou com a obra de duplicação 22 anos parada, por causa do papagaio e do pomo roxo, e eu não estou mentindo não, estou falando a verdade. 22 anos, por conta de uma questão ambiental, a rodovia foi concedida à iniciativa privada, a iniciativa privada teve que mudar o projeto, construiu-se sete túneis, e hoje a rodovia está lá, pronta. Esse é um caso, tem outros casos, a BR-101 Nordeste, ela começou a ser duplicada, a intervenção começou no ano de 2005, é uma, claro, uma intervenção de, mutuosa, uma das maiores intervenções do DENIT no país, sai do Rio Grande do Norte, vai até o estado da Bahia, e ela ainda não foi concluída, a gente precisa concluí-la aqui, no estado de Sergipe, na Bahia, e tem um trecho em Alagoas, mas a expectativa é que a gente conclua ela nos próximos anos. E aqui a gente tem, o nosso desafio. Nós temos cerca de 100 quilômetros de rodovias para duplicar, porque é o trecho da BR-101 Norte, aqui entre Carmópolis e Maruim, e o trecho sul da BR-101, entre Estância e a Divisa, e o trecho, claro, da BR-235, entre Aracaju e Itabaiana, somando isso, nós temos mais ou menos 100 quilômetros de rodovias que precisam ser duplicadas de forma, inclusive, urgente nos próximos anos. Esse é um desafio grande que o DENIT tem. 250 quilômetros, em torno de 250 quilômetros de rodovias que precisam ser restauradas, e nós temos 84 pontes, deputado Garibaldi, 84 pontes que a gente precisa fazer a manutenção, a restauração, e algumas delas fazem, inclusive, uma ampliação. Então, falando um pouquinho, por exemplo, da conclusão da BR-101 Sergipe. A obra está em andamento, a nossa expectativa é que a rodovia seja concluída, esse trecho duplicado seja concluído no final de 2025, aí incluindo todos os viadutos que estão sendo, inclusive, licitados agora, e todo esse trecho que já está em andamento. projeto da duplicação da BR-235 entre Aracaju e Itabaiana. O edital foi publicado em março, a abertura das propostas é agora, no dia 18 de junho, se não me falha a memória, e a nossa expectativa é que nós tenhamos aí a obra já iniciada no final do ano que vem. Contorno de instância. A gente deve publicar o edital de elaboração de projeto do contorno de instância agora no mês de maio, mais tardar nesse mês de junho. E tem essa obra importantíssima que a gente tem falado pouco nela, que é na BR-349 entre Penedo e Neópolis, ou seja, na divisa dos estados de Alagoas com Sergipe, que é uma obra que foi contratada no final do ano passado, foi dada a ordem de serviço em janeiro deste ano, é uma obra contratada sobre o regime diferenciado de contratação no modo integrado, e ela deve, a mobilização já está em andamento, e essa é uma intervenção que deverá estar concluída ao longo do ano de 2026, até o final de 2026, essa é uma intervenção que deverá estar concluída. E a duplicação da BR-101 Sul entre instância e a divisa com a Bahia, nós vamos, devemos publicar o edital da obra, aí eu já falo do edital da obra, no segundo semestre desse ano, esse é o cronograma dos desafios do DENIT, aqui no estado de Sergipe, mais relevantes, e que a gente vai procurar cumpri-lo, arrisca, e estamos conseguindo. Essa é uma outra questão, item 6, absorção da BR-349. A BR-349, para quem não sabe, ela já consta há muitos anos no sistema de rodovia, sistema federal de viação, no sistema nacional, no plano nacional de viação do DENIT, ela já consta há alguns anos, há vários anos, mas ela sempre constou como uma rodovia planejada, com a construção da ponte entre Penedo e Neópolis, o governador Fábio Mitigieri, queria até mandar um abraço para o governador, o governador Fábio Mitigieri solicitou que o trecho entre Neópolis e Malhada dos Bois fosse absorvido pelo DENIT e transformado na BR-349. O ministro de Estado de Transportes publicou um decreto, publicou uma portaria, me desculpe, que possibilitou o DENIT a fazer isso, os colegas do DENIT já fizeram todos os levantamentos, na semana próxima passada, isso foi objeto de análise pela diretoria do DENIT em Brasília, e a diretoria aprovou a absorção, então esse trecho está maduro para ser absorvido pelo órgão, muito provavelmente nos próximos dois meses haverá uma portaria do ministro de Estado de Transportes absorvendo o trecho da BR-349 Norte, que é o trecho que sai de Neópolis e vai até a BR-101 ali perto da Polícia Rodoviária Federal em Malhada dos Bois. Outras questões importantes que a gente está fazendo também é o seguinte, infelizmente o índice de acidentes em rodovias federais, não só em Sergipe, mas no Brasil, ele cresceu nos últimos três anos, quando você faz um indicador por volume de tráfego e cresceu em Sergipe também. Então, o DENIT fez um novo contrato envolvendo Sergipe e Alagoas de fiscalização eletrônica de velocidade, que nós vamos ter mais redutores eletrônicos de velocidade instalados na Malha Rodoviária Federal em Sergipe. Estamos contratando, hoje nós temos uma balança em operação que fica na BR-235, estamos contratando mais uma, teremos duas balanças para fiscalização de excesso de peso e teremos também aqui em Sergipe 14 painéis de mensagem variável, eu acho que não tem nenhum no estado de Sergipe, acho que nem em rodovia estadual nós temos, que são aqueles painéis a LED gigantes que ficam por cima da rodovia, nós estamos contratando 14 painéis aqui para o estado de Sergipe, então nós vamos ter aí uma condição, uma malha muito mais moderna e muito mais linkada com a necessidade do usuário por informações adequadas sobre o que está acontecendo na rodovia. E, claro, a gente está fazendo a manutenção e a sinalização de toda a malha sob jurisdição do DENIT aqui no estado. Falando um pouquinho aí da BR-235, o edital de projeto já foi publicado, a previsão das obras é em 2025 e aí nós temos, eu queria parar um pouquinho aqui e relatar só o que está programado para as pessoas entenderem, porque um projeto de engenharia que envolve mais de 100 quilômetros de rodovia, para vocês terem ideia, esse projeto ele está orçado em cerca de 20 milhões de reais e ele envolve diversas fases e diversas etapas. Uma das etapas é, e ele vai ser entregue inclusive por etapas ao DENIT, o DENIT não vai licitar a rodovia toda de uma vez. Por exemplo, a primeira etapa vai ser o novo acesso a Aracaju. O que acontece hoje? Quando você vem de Itabaiana, você vem de Alagoas, você vem da Bahia e você chega em Aracaju, você passa por baixo do viaduto ali da 101 e pega o acesso aqui à cidade, passando ali pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, você tem duas faixas de cada lado. Você tem uma pista duplicada realmente. Você tem duas faixas indo e duas faixas voltando. E o que acontece, deputado Luciano? Isso já não é o suficiente para comportar o trânsito que a rodovia tem. Você tem congestionamentos diários. Hora de manhã na chegada a Aracaju, hora à tarde na saída de Aracaju. Então, a primeira etapa desse projeto é a ampliação de capacidade da rodovia nesses seis, vai dar mais ou menos uns seis quilômetros, um pouco menos de seis quilômetros, que nós vamos passar de duas faixas para três faixas, é o novo acesso a Aracaju, com o canteiro central, novo projeto de iluminação, uma rodovia mais segura, com mais passarelas, com mais fiscalização, para que a gente possa ter realmente menos problemas envolvendo condicionamentos no acesso à nossa capital. E a gente tem a segunda etapa desse projeto. O que é a segunda etapa desse projeto? A segunda etapa é da saída de Aracaju, da saída do viaduto, até a chegada em Itabaiana, aí sim, aí é um projeto de duplicação clássica, o que é a duplicação clássica? Duas faixas indo, duas faixas voltando, canteiro central no meio, melhoria das curvas, pode continuar, pode continuar, viaduto, onde a gente tiver que instalar, estamos estudando, inclusive, uma variante em areia branca, para ver como é que a gente consegue solucionar a questão da duplicação lá. Então, na segunda fase, ela aí sim, contempla a duplicação da rodovia até Itabaiana. E nós vamos ter uma terceira fase, o que é a terceira, desculpe, uma terceira etapa. O que é a terceira etapa? É de Itabaiana até Carira. Itabaiana até Carira não será duplicado, até porque não precisa, porque não tem volume de tráfego que necessite, justifique, a necessidade de duplicação. Mas, nós vamos fazer melhorias naquele segmento, a gente vai restaurar todo o segmento, nós vamos colocar algumas terceiras faixas, melhorar as curvas e melhorar os acessos. Então, com isso, nós conseguimos tratar dentro das necessidades todo o trecho rodoviário da 235 aqui. Em Aracaju, amplia a capacidade, a gente, entre aspas, triplica a rodovia. Até Itabaiana duplica e até Carira a gente faz uma adequação de capacidade, faz uma melhoria na rodovia, com ela toda restaurada, toda reconstruída ou toda construída onde houver necessidade. E, o que é importante disso aí? Hoje, nós estamos fazendo um projeto que é da ordem de 20 milhões, estamos contratando um projeto que é da ordem de 20 milhões de reais. E alguém pode chegar e me perguntar, mas, superintendente, não tem recursos no orçamento de 2024 para essa obra. Realmente, não tem recursos no orçamento de 2024 dessa obra. Mas, não tem porque a obra não vai ser feita em 2024. Então, o DENIT não vai alocar recursos numa obra que não vai ser executada nesse ano. Esse ano, a gente precisou de recursos de 20 milhões para fazer o projeto. Esse recurso já está garantido, é recurso do PAC. Quando a obra estiver madura, como essa obra está no PAC, aí a gente aloca recursos para a execução. A expectativa é que nós tenhamos três anos, entre três anos e três anos e meio, de intervenções ao longo de toda a BR-235. É claro que esses ajustes a gente vai fazer ao longo da execução da obra. Outra obra importante, falei um pouquinho mais cedo dela, é a ponte entre Neópolis e Penedo. Essa é uma ponte importantíssima, eu diria que é uma ponte histórica, porque há todo um resgate histórico de ligação entre essas duas cidades, que foram os principais polos aí, há algumas décadas atrás, polos econômicos na divisa entre os estados. Essa ponte já foi contratada, essa ponte tem mais de um quilômetro de extensão, é uma ponte com, inclusive, passeio para que as pessoas possam trafegar nela a pé ou de bicicleta. Essa ponte, ela deve iniciar a sua construção agora no segundo semestre, porque há os elementos de projeto que precisam ser detalhados agora no primeiro semestre e a mobilização da empresa. Então, a expectativa do DENIT é que no segundo semestre essas obras estejam iniciadas e em 2026 essa obra esteja concluída. E ela faz coro com a absorção do trecho rodoviário que o DENIT vai fazer entre Neópolis e Malhada. Outra obra que eu tenho certeza que agora vai estar em fase de projeto, mas ela precisa ser muito discutida com a comunidade de instância, é a variante de instância ou contorno de instância, porque hoje quem trafega por instância sabe que o tráfego lá está praticamente impossível, muito complicado. Esse é um projeto grande também que o DENIT vai fazer. O contorno tem cerca de 14 quilômetros, entre 14 e 15 quilômetros e a contratação do projeto é para este ano e a expectativa é as obras iniciarem em 2026. Então, nós temos hoje na BR-101 Norte 73 quilômetros da rodovia já estão duplicados, temos 20 quilômetros em duplicação e a conclusão das obras é até dezembro do ano que vem, a gente espera em dezembro do ano que vem entregar toda a duplicação da BR-101 Norte. Na BR-235, acho que a gente já falou, não vou me estender muito aqui. Da BR-101 também falamos. E aí, só um status de como está mais ou menos cada investimento desses. a gente tem uma intervenção no quilômetro 23-26, que já foi até liberado ao tráfego, entre 53 e 77 a gente está duplicando, do 93 ao 153 nós estamos num projeto de restauração, o DENIT espera o ano que vem recompor todas as placas de concreto que estão danificadas lá, do 153 que é a instância até a divisa, as obras de duplicação elas, Deus quiser, serão contratadas esse ano. E na 235, serviço de manutenção em todo o trecho, a gente fez um contrato novo de manutenção de 48 milhões de reais para 235 e o edital de duplicação ele já está publicado com abertura em junho. Aqui é só mostrando uma evolução dos investimentos Sergipe, aí eu queria fazer um adendo de novo, nós, ano passado, o DENIT investiu mais do que os últimos quatro anos, o maior investimento dos últimos quatro anos e esse ano, esse ano, nós fizemos o melhor primeiro quadrimestre dos últimos 12 anos. Então, de janeiro a abril de 2024, só não é melhor que janeiro a abril de 2012, quando o DENIT bateu o recorde histórico de investimentos aqui no estado de Sergipe. Então, é o melhor momento que o DENIT vive hoje nos últimos 12 anos. E isso, repito, não é fruto do superintendente, porque o superintendente não faz nada sozinho. Isso é fruto do trabalho de uma equipe, uma equipe que foi preparada e fruto principalmente de recursos que foram alocados para o DENIT. Por que o DENIT não fez mais em 2022? Porque não tinha recurso. Enquanto nós gastamos cerca de 60 milhões de reais em manutenção em 2023, em 2022 só foram destinados ao DENIT 15 milhões. Então, é por isso que a situação da conservação da malha, rodoviária federal aqui em Sergipe, ela estava tão aquém, eu acho que eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico aqui ele explica bastante como é que estava a situação da malha rodoviária federal aqui em Sergipe. O que está em vermelho aí é a quantidade e o percentual de rodovias que estavam péssimas ou ruins. E o que está em azul ou preto, aí depende do ângulo que as pessoas estão vendo, é o percentual de rodovias boas, consideradas com manutenção boa. Veja como nós chegamos no ano de 2021, a gente não tinha quase quase zero por cento da malha em estado ruim ou péssimo e quase setenta por cento, me desculpe, quase zero, setenta por cento da malha em estado ruim e quase nem um quilômetro de estado bom. E o que que foi isso? Foi a falta de recurso. Os engenheiros do DENIT daqui da superintendência são os mesmos, a equipe de administração é a mesma, os supervisores são os mesmos, os coordenadores são os mesmos e por que que a gente conseguiu atingir rapidamente em 2023, ali, me desculpe, é 24, acabou repetindo o dado ali, rapidamente a gente conseguiu mudar o cenário, porque mudou a condição do investimento ou a condição da locação de recursos para o DENIT executar. E agora o DENIT com condição ele consegue, ele faz. Citando só alguns programas relevantes, BR Legal é um programa de sinalização viária, vocês vão notar que a gente está instalando, acho que são vários pórticos e semipórticos, começamos a instalar agora aí ao longo da BR-101 Norte, mas eles vão ser instalados em toda a malha rodoviária federal. PNCV é o nosso programa de controle de velocidade da fiscalização eletrônica que está sendo ampliado aqui no Estado de Sergipe. O Pato é o nosso programa de conservação que está em plena execução e o ProArte é o programa de manutenção das obras de arte que a gente, repito, nós temos cerca de 84 pontes aqui no Estado de Sergipe e hoje todas elas estão passando por um processo de manutenção. Falando do BR Legal, só para vocês terem uma ideia de como é bom ter recurso, como é bom ter recurso à disposição para você utilizar, o DENIT está fazendo o maior investimento da sua história aqui no Estado de Sergipe em termos de sinalização rodoviária. Eu estou falando de placa, de pórtico, de semipórtico, de pintura, de taxinha, é o maior investimento da história do Estado de Sergipe, está sendo realizado agora. nós executamos nos últimos quatro meses mais de 20 milhões de reais só em sinalização, são mais de 5 mil placas novas que estamos instalando aí nas rodovias federais, instalamos mais de 17 mil metros de defensas metálicas, enfim, investimento grandioso que Sergipe nunca teve. Como disse, ampliamos o número de faixas nas nossas rodovias, ou seja, se você já era multado antes, cuidado, reduz a velocidade, você vai acabar sendo multado de novo. Manutenção de 84 obras de artes especiais entre pontos e viadutos, que não tínhamos antes, e o programa de manutenção é roçada, capina, limpeza de sarjeta, a recuperação do pavimento e a recuperação de taludes e erosões, a gente também está fazendo todos esses serviços ao longo da BR-101 e ao longo da BR-235. Bom, só falando um pouquinho e rapidamente antes da gente concluir do papel do DENIT na sociedade. O DENIT não é um órgão, apesar de ser um órgão finalístico, ele não é um órgão que encontra o fim em si mesmo. A função do DENIT é diminuir distâncias, reduzir espaços, diminuir tempo e com a infraestrutura de transporte a gente procura aumentar a competitividade, diminuir o custo de transporte, aumentar a segurança do usuário e influenciar positivamente no desenvolvimento do país e, é claro, desenvolvimento aqui do Estado de Sergipe. Basicamente é isso, aí está a rede social, a minha, a rede social do DENIT e eu estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma colocação. tem a palavra a deputada da Hilton. Engenheiro da Hilton e está de parabéns, responsável agora pela SEDURB. Senhor presidente, quero parabenizar aqui o doutor Roper pela bela explanação e também eu que sou engenheiro rodoviário, formação, sou do DR e nossa escola de solos era o DNR. O senhor lembra que a gente tinha aquela escola de solos quando a gente terminava com engenharia que ia fazer esteado e ia fazer justamente estágio ou então estudar no DNR que hoje DENIT. E eu vejo hoje a dificuldade e vejo alguns sucessos em algumas rodovias não só aqui em todo o Brasil pela falta de mão de obra especializada justamente em solos e em topografia. Em solos eu consegui colocar uma pessoa para trabalhar hoje é um laboratorista de uma empresa ele não fez curso ele fez o curso largo foi uma pessoa interessada e hoje é um laboratorista de solos e de asfalto dessa empresa justamente pela dificuldade das escolas técnicas que tem eu não sei como é que está o laboratório do DNR de hoje mas eu vejo alguns sucessos nós que temos já experiência a gente passa em ver o problema de laboratório o problema talvez de topografia e outra pergunta que toda hora até recebi aqui no celular algumas perguntas questionamentos sobre a rodovia a SES 100 Norte essa que a cobrança quero parabenizar por ter dado esse avanço que deu mas sempre assim a população fica nos cobrando nos cobrando muito porque ainda está faltando a gente estava apostando que ficaria pronto agora em 2024 todo mundo estava comemorando pelo andamento da obra a gente acreditava que ficava algumas pessoas eu digo não mas veio o inverno aí e acabou a alegria porque não tem como trabalhar com solo no inverno isso a gente sabe mas será em dezembro de 2025 ainda a gente está sofrendo muito sabemos que agora foi que veio recurso se viesse recurso não veio recurso suficiente esse ano para terminar esse ano terminar em 2024 essa pergunta para ver se a 101 a 235 eu vou deixar para a Luciana fazer o questionamento deixar para a Luciana que é interesse aqui que é determinado o pessoal que está trabalhando fazer o questionamento porque é de todos nós no estado que a 235 está precisando justamente da duplicação mas deixar o pessoal que está trabalhando nesse momento para deixar que eles mesmo façam o questionamento valeu obrigado vamos lá respondendo as duas perguntas o deputado está corretíssimo sobre essa questão envolvendo a mão de obra na área de engenharia e o DNR tinha um instituto chamado Instituto de Pesquisas Rodoviárias sediado no Rio de Janeiro onde a gente fazia toda a área rodoviária do Brasil fazia muito treinamento ele sempre foi uma fonte muito grande de conhecimento para os mais diversos tipos de profissionais mas o que aconteceu durante aí os últimos anos principalmente os últimos 30 anos a gente teve uma redução drástica de investimento na infraestrutura rodoviária e isso acabou afetando o mercado então você não demandava novos profissionais e os antigos profissionais foram trabalhando cumpriam aquela demanda mais ou menos adequadamente e quando começou em 2006 nós tivemos em 2006 digamos assim o retorno do rodoviarismo do país se eu posso chamar assim dos investimentos na matriz rodoviária e houve aquela explosão de obras principalmente entre 2007 e 2013 e naquele contexto a gente não conseguia atender e isso foi fonte inclusive de diversos atrasos em cronogramas porque você tinha a licitação você tinha um contrato mas você não tinha o operador de moto niveladora você não tinha o laboratorista você não tinha o auxiliar de laboratório você não tinha o topógrafo você não tinha o auxiliar de topografia era muito difícil conseguir a mão de obra e dentro desse contexto eu vou até fazer uma uma lembrança aqui a reitura do IFES a doutora Ruth professora Ruth que a gente o DENIT e o IFES a gente está lutando aí juntos para ver se a gente consegue fazer um bom laboratório lá no IFES em instância para a partir desse laboratório a gente formar mais técnicos e inclusive utilizar essa mão de obra digamos assim voluntária para nos ajudar a monitorar lá os avanços da obra de duplicação da BR-101 que certamente acontecerão esse é um relato infelizmente o DENIT o IPR essa é uma crítica eu tenho muitos elogios a fazer ao ao governador de São Paulo Tarcísio foi um grande diretor do DENIT inclusive mas isso é uma coisa que deixou muitos de nós principalmente aqueles que são mais antigos sentidos que foi o fim das instalações do IPR lá no Rio de Janeiro e a transferência de todo esse modelo para um modelo diferente para Brasília o entendimento que muitos de nós tínhamos é que o IPR deveria ter continuado no Rio porque tinha uma característica muito técnica quando você traz para Brasília você perde um pouco isso mas enfim foi uma decisão que foi tomada na gestão passada e tomara que ela traga bons frutos para todos nós do rodoviarismo brasileiro sobre a 101 Norte o que estava acontecendo no final da gestão passada teve a PEC da transição e foram colocados recursos bastante robustos para a gente concluir a obra de duplicação da BR-101 e em 2023 a gente avançou com a entrega de 5,3 quilômetros mas para surpresa inclusive minha que não sou fruto aqui de Sergipe embora seja um neo-sergipano estou adorando morar aqui acho um lugar maravilhoso mas aqui chove muito mais deputado do que a gente do que nós do sudeste imaginávamos as pessoas lá do sudeste pensam que nordeste é tempo seco direto e não é e a gente teve aí uma surpresa que é positiva para muitos mas para o rodoviarismo não é que as chuvas do inverno de 23 elas não cessaram no final de julho elas foram cessar infelizmente ou felizmente elas foram cessar apenas em meados de setembro a gente ainda teve um resquício de chuva no início de outubro e nós tivemos aqui um janeiro mas principalmente um fevereiro e um início de março com bastante precipitação isso acabou comprometendo um pouco o cronograma mas a gente está trabalhando lá forte para até o final desse mês termos mais oito quilômetros de duplicação aí prontos esperando o concreto curar para termos mais oito quilômetros de duplicação pronto para liberarmos agora no meio do ano e até o final do ano a gente libera mais três quilômetros então o cronograma do DENET é liberar mais onze quilômetros de duplicação no ano de 24 e aí nós vamos ter nove quilômetros para fazer no ano de 25 então acredito que as pessoas vão sentir gradativamente uma melhoria no trecho norte da BR-101 deputado Geógio Passos tem a palavra senhor presidente também superintendente agradecendo a vida do senhor a essa casa parabenizando o deputado Luciano Bispo pelo requerimento e lógico os colegas pela aprovação fiquei com algumas dúvidas em que pese na vossa senhoria ser relacionada a um órgão federal mas já que veio a casa estadual de leis também vamos deixar de questioná-lo primeiro ponto superintendente da bancada federal sergipana chegou algum recurso por exemplo ano passado e esse ano de emendas parlamentares dos nossos deputados ou quando o senhor fala ali 20 bi de orçamento é orçamento do próprio ministério para o DENIT ou do próprio DENIT então se a nossa bancada também federal está colaborando através de emendas com os recursos outro ponto que me chama a atenção e aí eu não sei se vocês como técnicos acho que devem ter alguma estatística de nesses trechos das nossas rodovias federais algum ponto que há uma incidência maior de acidentes e quando se localiza esse ponto qual é a ação que os órgãos tomam para termos medidas preventivas nesses pontos porque por exemplo na BR 235 para Itabaiana tem um ponto ali muito próximo a Fazenda Boa Luz um pouco antes a gente indo e já tivemos diversos acidentes ali então assim como é que o DENIT trabalha quando há uma reinteração de acidentes na rodovia outro ponto que eu não poderia deixar também de solicitar em que pese está ali na programação é essa restauração da BR 235 até a sua duplicação que a gente sabe que vai demorar um pouco mais mas nós temos trechos que eu vejo que o DENIT está até recuperando recuperou já uma parte mas especificamente naquele trecho de Terra Dura até Carira é interessante deputado Garibaldi chegando em Frei Paulo é como o trecho onde o pneu do carro passa especificamente teve algum problema que ficaram aquelas ondulações aquela diferença de pavimentação e aí eu acho que vocês vêm recortando já um trecho anterior ali perto de Itabaiana há também a perspectiva desse ano ainda de fazermos isso até Carira aquele trevo também ali de Terra Dura que dá acesso à Rota do Sertão que passa pela melhor cidade desse estado que é Ribeirópolis também aproveitando também já que Luciano Bins vai falar de Itabaiana não posso deixar de falar de Ribeirópolis e foi a primeira ligação que eu tive com o senhor foi ligando para pedir uma intervenção que como passa também muita carreta por ali fazendo aquela entrada saindo da Rota do Sertão para entrar na BR e mais uma vez se o senhor puder dar uma atenção novamente está voltando não o lado da Rota do Sertão o outro lado do lado da BR ali quando o caminhão faz a volta pelo peso vai cavando o lado de lá então também aproveitar já que o senhor está aqui pedir essa melhoria ali naquele trevo de acesso para a terra dura Ribeirópolis e o último ponto é com relação a essas terceiras faixas até essa duplicação sair eu não sei se isso é viável tecnicamente mas do Cafuz ali naquele texto do Cafuz areia branca areia branca Rio das Pedras Rio das Pedras de Itabaiana praticamente não temos pontos de ultrapassagem os poucos pontos são muito perigosos e quando alguém se arrisca infelizmente acontece algum acidente existe a perspectiva antes da duplicação de algum desse trecho conter alguma terceira faixa para ajudar pelo menos nas ultrapassagens colocando os caminhões ali numa terceira via então era era isso que eu gostaria de basicamente saber de vossa senhoria já deixando a dica aí nosso engenheiro Adailton agora também comanda a Cedove saído e trazemos também aqui o presidente do DR para ele falar também deputado Garibald das rodovias estaduais já que hoje o DENIT já veio fazer aqui prestar contas vamos assim dizer das rodovias federais eram essas perguntas parabenizando é a palavra doutor Alves vamos lá muitas perguntas mas só pergunta boa né sobre a questão da bancada federal já conversei com o senador Alessandro que ele ele é o coordenador da bancada né para que a bancada possa entender aonde a gente pode colocar recursos né porque a bancada precisa ser bem orientada nesse sentido para que ela possa efetivamente colocar recursos não não houve recursos da bancada diretamente no ano de 2024 né o que houve foram digamos assim requerimentos que acabaram gerando recursos recursos para Sergipe mas não uma emenda parlamentar envolvendo esse recurso mas a gente teve por exemplo uma questão muito importante envolvendo esse projeto da 235 que é um recurso que não está previsto no orçamento sergipano a gente teve que tirar os 20 milhões do orçamento nacional para poder fazer esse projeto que repito quando a obra é PAC Programa da Aceleração do Crescimento a gente tem essa condição de fazer esse remanejamento e aí a força política ela é muito importante para o Estado estar bem representado e conseguir esses recursos teria teria sobre a questão de boa luz especificamente dos acidentes a gente tem um sistema chamado Sior que é um sistema interno do DENIT que se comunica com a Polícia Rodoviária Federal e ambos os órgãos fazem esse tipo de levantamento e a gente toma algumas decisões baseadas nisso então vou citar alguns exemplos primeiro a polícia identifica que há um problema mais sério em um determinado local e ela mesma atua quando é conveniente administrativamente que a atuação seja dela notadamente quando você tem uma travessia muito grande de pedestre está perto de uma escola então é importante ter a viatura da polícia quando você tem que reduzir a velocidade naquele ponto por conta de ser um ponto em que o excesso de velocidade acaba gerando acidentes aí a polícia ou o próprio DENIT a gente autoaciona ou a polícia nos aciona nos alerta para que a gente possa implementar algumas soluções tipo redutores eletrônicos de velocidade o que estava acontecendo antes a gente tinha um contrato de fiscalização eletrônica de velocidade mas ele estava com os quantitativos esgotados agora a gente está com um contrato novo estamos fazendo um novo mapeamento envolvendo todos os pontos considerados críticos e vamos instalar equipamentos nesses pontos e me surpreendeu deputado me surpreendeu deputado Jorge porque conversando com o nosso supervisor de operações o engenheiro Zenobi lá do DENIT o que que a gente verificou que o índice de pontos com criticidade aqui em Sergipe ele acabou subindo muito nos últimos 24 meses então a gente vai precisar ter uma ação muito incisiva nos próximos meses para que a gente chegue ao final do ano pelo menos no tempo seco já com todos esses equipamentos em condição de instalação ou instalados a ideia é a gente virar o ano com esses equipamentos todos instalados e a gente de novo reduzir o índice de acidentes aqui no estado sobre a questão da restauração eu vou lhe dar duas notícias a primeira é que a gente não está restaurando ainda a gente está fazendo aquele trabalho emergencial mas um trabalho muito bem feito por sinal mas a restauração mesmo ela tem data para começar ela vai começar no próximo verão então dentro de um contexto do DENIT ele tendo do DENIT e do tempo o tempo estando bom a partir de agosto é a nossa expectativa é a gente estar com a rodovia vou dizer 100% porque aí depende do cronograma da empresa mas a gente está com boa parte da rodovia restaurada até o final desse ano então nós vamos ter uma virada de ano aí com a rodovia melhor sinalizada a rodovia restaurada e com os pontos críticos fiscalizados inclusive o acesso a rota do sertão o senhor falou e também o famoso campo do brito o acesso ao campo do brito ali serão objetos de intervenções específicas do DENIT sobre a questão das terceiras faixas eu é interessante o senhor comentar isso porque a gente está concluindo um projeto na realidade já concluímos a gente está em fase de aprovação de 6,6 quilômetros de terceiras faixas aqui nesse primeiro trecho entre Aracaju e Itabaiana no sentido de que a gente construa soluções adequadas aí e com segurança e o senhor acabou de citar uma que tem gerado uma discussão muito grande tecnicamente dentro do DENIT que é a linha areia branca porque a área branca se formos instalar uma terceira faixa ali a gente tem que pensar muito bem como a gente vai fazer porque ali é uma área urbana e a terceira faixa ela naturalmente ela aumenta um pouco a velocidade de tráfego então a gente está estudando uma alternativa legal mas ali deve ter terceira faixa também então todos esses trechos Cafus também todos esses trechos eles estão contemplados aí com mais terceiras faixas então a ideia antes de chegar a duplicação que a gente consiga fazer o trânsito fluir um pouco melhor despressurizar com essas terceiras faixas mas o projeto está pronto mas não está aprovado então muito provavelmente a projetista vai ter que fazer algum ajuste mas a nossa expectativa é publicar o edital da obra até julho no momento a gente está fazendo mas estamos fazendo um tapa-buraco decente deputado Luciano a altura da propositura tem a palavra eu gostaria de agradecer a presença do nosso superintendente Ralfman dizer que o convite não é do deputado Luciano Bispo é da Assembleia Legislativa nós encaminhamos e o senhor aceitou de bom grado e nós ficamos muito felizes por tê-lo aqui esclarecimentos importantes para o Estado de Sergipe ficam só preocupados com a BR-235 claro que eu sou que estou preocupado com a BR-235 mas também nós estamos preocupados com a BR-101 também nós estamos preocupados com a Ponte Penedo a Lagoas isso faz parte de um conjunto eu fico muito feliz quando o senhor me diz que eu sou itabaianense que esse ano ainda nós teremos a execução do projeto pronto que é a parte da duplicação um projeto de 20 milhões não é isso? até o final do ano estará pronto o projeto até o final do ano ele vai estar contratado o projeto é claro o projeto é contratado mas se não não sai a obra se tudo correr bem em 25 nós já vamos ter obra então se a gente conseguir esse milagre de ter a obra começando até 2005 da BR-235 é uma coisa salutar porque nós vemos o tempo que se gastou com a BR-101 aí as pessoas ficam gozando com a cara da gente se a 101 demorou 20 anos imagina a 235 vai demorar 40 anos mas eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra eu acho que o empenho do governador quando conversou com o presidente Lula nos seus três pedidos um foi a duplicação Itabaiana Aracaju porque nós temos passando mais de 20 mil veículos dia e parece que após 12 mil veículos dia já carece a duplicação então repare como nós estamos atrasados eu quero até aqui dizer que existe também uma preocupação muito grande com a BR-101 e eu quero fazer uma crítica ao ex-ministro que é o governador de São Paulo hoje que é Tassígio que nós fizemos um encontro com ele lá em Brasília os sete panos senadores deputados estaduais deputados federais e até houve um dissabor entre um deputado estadual e ele quando ele bateu ele mostrou um conhecimento muito grande da BR-101 e ele garantiu que até o ano final de 2024 daria toda a pista de rolamento até 2022 daria toda a pista de rolamento pronta e o deputado colega disse olha ministro de promessa nós já estamos cheios aí ele disse vocês não podem reclamar que tem 20 anos que vocês esperam pela BR-101 e eu estou aqui há pouco tempo vou garantir que vai fazer e ele não fez até hoje nós não temos a pista de rolamento pronta entre Aracaju apropriar então nós estamos também atrasados com isso e muito atrasados é claro que a gente agradece o senhor fez vários esclarecimentos e nos deixou mais tranquilos e me deixou preocupado de uma coisa quando você disse que não houve nenhuma emenda da bancada federal para o DENIT não é isso? emenda parlamentar não então a gente fica muito preocupado com isso porque não estão preocupados com a BR-101 com a 235 então vamos cobrar dos nossos deputados federais dos nossos senadores para que possa colocar emenda para 2025 para que vocês possam ter recursos e dizer que a sua vinda aqui foi muito produtiva muito salutar porque o senhor trouxe esclarecimentos oficiais do DENIT para que possamos ter e sabemos o que estamos cobrando claro que nós vamos continuar atento a questão da BR-235 o heredal está preocupado com isso nós estamos preocupados nós tivemos agora semana passada mesmo acidente que morreram duas senhoras e uma filha quase morre então é uma pista que eu passo são 40 50 quilômetros até Aracaju tem dias que eu passo uma hora e vinte uma hora e meia para chegar a Aracaju eu não vou sair ultrapassando um blocamento para quê agora é como o deputado Jorge falou é preciso termos as terceiras vias é preciso termos as terceiras vias enquanto chega essa grande obra para que possamos melhorar a condição então obrigado pela atenção quero saudar aqui seus engenheiros que estão aqui presentes ali tem um Itabaianense tem foi até superintendente foi superintendente Itabaianense né e que é um grande cidadão um grande engenheiro um grande servidor do DENIT então obrigado e dizer que a Assembleia sempre está à sua disposição e Sando o doutor me manda um abraço viu é grande deputado eu queria agradecer o deputado Luciano sei que o convite foi da Assembleia mas partiu dele o requerimento e eu estou sempre aqui deputado Garibaldi à disposição para voltar inclusive gostaria de fazer isso pelo menos uma vez a cada semestre eu estar de volta aqui e falando dos avanços das intervenções do governo federal nas rodovias acho que é salutar para todos os deputados estejam atualizados disso e principalmente isso que o Luciano falou o deputado Luciano falou é que assim uma coisa é o que se fala na televisão se fala na rádio se fala na rede social se fala na rua outra coisa é o que é a versão oficial e correta do que está acontecendo nas rodovias federais também nas estaduais então posicionamento oficial é muito importante e essa casa ecoa a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe ela consta com 24 deputados de todas as regiões do Estado então tudo que é dito aqui chega à população eu sei disso e tenho noção da importância da casa e é por isso que eu me disponho sempre que for possível eu vou estar à disposição para poder a gente fazer os esclarecimentos que forem necessários mais uma vez agradeço deputado Luciano e agradeço deputado Galaibaldi agradecendo a todos os deputados deputado Cacá tem a palavra bom dia senhor presidente bom dia deputados deputada bom dia ao senhor Luiz aos engenheiros aqui também presentes no slide dos desafios de Sergipe o senhor apresentou dados que incluem a BR 349 que passa por Tobias Barreto e aí eu queria se o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre o andamento desse projeto então vamos lá boa pergunta deputado hoje o que que nós temos de efetivo o DENIT fez antes da gente absorver uma rodovia o que que o DENIT faz o DENIT faz uma coisa chamada EVTEIA estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental para saber se aquele trecho pode ser absorvido se economicamente é bom aquele trecho ser federal ou se economicamente é bom ele ser mantido como do estado e nós estudamos a BR 349 Norte no trecho entre Neópolis e Malhada dos Bois fechamos o entendimento técnico sobre qual era o traçado traçado ele obedece ao mesmo traçado da SE 335 se não me falha a memória e nesse contexto o processo de absorção daquele trecho rodoviário ele foi iniciado no trecho sul não no trecho sul nós já fizemos esse estudo também mas ele carece ainda de uma dúvida importante de uma questão importante porque os estudos de viabilidade eles apontam dois caminhos um dos caminhos que o estudo de viabilidade aponta é você entra passa por salgado de salgado você chega próximo a lagarto lagarto você deriva faz uma uma variante por assim dizer um anel rodoviário sul para lagarto para chegar em Tobias Barreto esse é o é o é o é uma das vertentes mas tem uma outra vertente que você inicia por ali chega pertinho de salgado você deriva logo em salgado passa próximo a Buquim e aí você tem que construir cerca de 40 quilômetros de rodovia que não existem hoje e dentro desse contexto isso tem um custo mas isso foi avaliado esse traçado foi avaliado como positivo também então a superintendência está concluindo o DENIT não só a superintendência mas o DENIT de uma forma geral está concluindo primeiro o processo de absorção do norte que a gente já tem isso definido para que a gente possa se voltar para o sul e no sul a gente tomar essa decisão que essa é uma decisão importante sob o ponto de vista técnico aí a gente tem que entender que o anseio político e o tempo político é um mas tecnicamente a gente precisa concluir esses levantamentos para poder tomar a decisão qual é o melhor traçado e esse é nesse contexto que está a gente tem um traçado repito viável já aprovado como viável que pega mais de 40 quilômetros de pavimentação a gente está estudando um outro agora que chega mais próximo a lagarto para ver se a gente consegue fazer menos implantação de novas rodovias e aproveita mais rodovias já existentes que a gente reduz desapropriação reduz o custo com obra mas isso precisa ser comparado esses estudos e está nessa fase aí então o DENIT já absorveu Neópolis 101 ainda não está no finalmente na quinta-feira na sexta-feira da semana passada ou seja dois dias úteis atrás a diretoria do DENIT ela aprovou aprovou a absorção mas agora tem que ir para o ministério porque o processo de absorção é a portaria do ministro não é uma portaria interna do DENIT deputado Luciano presidente só um minutinho Ralf me esqueci por favor o passagado está ali cobrando a família está ali cobrando a mim o passagado de da cidade de Rosário do Catete Rosário você já me concluiu isso fazendo aquele passagado para Rosário do Catete vale enviar a condição de vida de todos os moradores do Rosário do Catete e a cobrança está lá em cima mais uma vez vem me cobrar lembrando aqui e o senhor mais uma vez me cobrando e eu preciso fazer ora por para cobrar Luciano deputado Luiz Fonseca tem a palavra bem foi feito aqui uma explanação um estudo minucioso por parte do DENIT das necessidades de investimentos nas rodovias federais do nosso estado infelizmente a gente vê se criar muitas expectativas e as coisas demoram a acontecer por exemplo o caso dessa rótula de instância onde eu trafego ali quase que diariamente e a gente vê a grande necessidade dessa dessa rótula dessa fuga né para que alivie o trânsito daquele trecho e eu gostaria de saber se é mais uma expectativa ou se esses recursos já estão garantidos porque há muitos anos eu vejo falar nesse nesses investimentos naquele trecho infelizmente as coisas não têm acontecido deputado o senhor tocou no assunto importante aí eu até separei quando fui falar da variante do contorno de instância o contorno de instância tem duas questões muito sensíveis né a primeira o senhor falou aí agora é uma expectativa que já tem de muitos anos de acontecer uma alternativa e a gente tem que ser muito verdadeiro nas coisas que a gente fala principalmente quando a gente fala numa casa como essa fazer uma obra de engenharia hoje do porte de implantação de 15 quilômetros de pista duplicada onde não existe nada não é algo que a gente faça assim de um dia para o outro então a gente está fazendo vamos contratar o projeto esse ano desenvolver o projeto no ano que vem para aí sim tem todo um processo de desapropriação e de licenciamento ambiental que sendo muito otimista eu entendo que em 2026 a gente inicie o processo de construção do contorno porque não é tão simples quanto parece ah vamos construir um contorno não é assim né a gente que trabalha nesse meio há muito tempo sabe que existe um rito burocrático que precisa ser vencido depois tem o rito técnico que precisa ser vencido e tem uma coisa que eu gosto muito de falar e as pessoas até brincam com as pessoas sabe deputado tem dois engenheiros que não pode faltar numa obra deputado Luciano tem dois engenheiros que não pode faltar numa obra um é um engenheiro sol não pode faltar engenheiro sol na obra e o outro é um engenheiro dinheiro se você não tiver um engenheiro sol e não tiver um engenheiro dinheiro esquece você não tem obra você pode ter projeto você pode ter contrato você pode ter licenciamento ambiental você pode ter a turma toda do DENIT à disposição como tiveram aqui a turma toda do DENIT à disposição na gestão passada e não tinha dinheiro e aí com todo o respeito ao governador de São Paulo prometeu e prometeu aquilo que ele não tinha dinheiro para cumprir mas dentro desse contexto de novo foi um grande ministro não posso reclamar trabalhei com ele em quatro anos uma mente fantástica mas de novo aqui o processo de instância é um processo delicado porque além de todas essas questões mas ele está no PAC então o recurso é algo que a gente tem uma expectativa muito positiva de que ele aconteça o projeto está sendo contratado pelo DENIT então o cronograma e o rito burocrático a gente está avançando com ele mas tem uma questão que a gente precisa dialogar com instância porque todas as vezes que eu vou à instância todas as vezes que eu converso com as pessoas em instância há uma preocupação muito forte do que vai acontecer com a economia da cidade quando o contorno for construído e isso é algo que precisa ser dialogado com o cidadão de instância com as autoridades de instância o entendimento de que retirar a rodovia de lá é salutar para a economia de instância e as pessoas precisam nos apoiar nesse sentido porque a instância é um município importantíssimo aqui do estado de Sergipe é um município que quando ele briga quando os seus cidadãos as suas autoridades se mobilizam consegue fazer uma frente parlamentar como Itabaiana fez para a duplicação da 235 através do representante deputado Ícaro de Valmir lá em Itabaiana então você você tem instância uma força importante nesse sentido então a gente precisa dialogar mais com a cidade para que a cidade entenda que isso é positivo e só para você ter ideia já era para a gente ter lançado esse edital meses atrás o que a gente está fazendo é um novo termo de referência e por isso que nós vamos lançar ele agora em julho para tentar construir um traçado que efetivamente puna por assim dizer acho que a palavra nem é essa mas cria a melhor alternativa de rota para quem vai passar mas também esteja propenso a criar atratividade para quem queira chegar na cidade de estância e desfrutar de todos os serviços que estância pode prestar a qualquer cidadão que esteja nas rodovias federais então a gente está tratando disso agora a todo um processo de um projeto de sinalização turística que a gente quer implementar lá a gente quer implementar também em estância a restauração e ampliação da travessia urbana para que as opções possam ser igualmente digamos assim igualmente avaliadas pelo usuário da rodovia então o que que é o desejo o desejo é que o usuário de caminhão o veículo comercial ele passe pelo contorno que ele não traz não traz maiores problemas para a cidade mas aquele cidadão que almoça aquele que está no carro com a família ele dê uma parada em estância compra no supermercado lá faça uso do pôr de gasolina ele vai ali no restaurante então a gente está buscando esse equilíbrio que é muito tênue e não é fácil de conseguir mas aí a gente precisa dialogar mais com a cidade de toda forma até julho a expectativa do DENIT a gente está lançando o edital de projeto o deputado Lidiano tem a palavra bom dia superintendente deputado Garibal dos colegas que estão aqui na casa aos engenheiros do DENIT que aqui estão também eu que sou vou ter que lhe corrigir deputado Jorge você falou que Ribeirópolis era a melhor terra daquela melhor cidade do mundo mas aí eu tenho que lhe corrigir porque você não é de aqui da BAM se você fosse de aqui da BAM você ia entender que lá que é o melhor lugar aqui então uma coisa que eu queria falar justamente você é de aqui da BAM que fica ali médio sertão que pega aquela área debaixo de São Francisco que a gente usa ali e sentiu a gente sofre bastante é um sonho que a gente tem de realmente ver aquela rodovia toda duplicada porque a gente pegando ali é muito complicado teve a inauguração do ex-presidente que logo depois cedeu né a BR e a gente sofre e uma coisa que eu já vinha falando né com com vossa senhoria há um tempo a gente também sobre a sinalização porque tanto no sentido Aracaju para aqui da BAM que vai botar Aracaju propriar como de propriar para Aracaju a gente não tem uma sinalização indicando aqui da BAM indicando Moribeca então já vinha falando isso né ele pedindo porque a gente realmente precisa várias são as vezes imagine eu recebi reclamação do padre a gente receber reclamação do padre né porque ele já passou mais de duas vezes da entrada que chega a noite com a falta de sinalização fica muito complicado então queria que ficou que seria em abril a gente já está em maio para saber se a gente tem essa previsão porque não só eu lhe digo como eu falei propriar Aracaju como também quem vai no sentido Aracaju propriar para poder indicar essa região para a gente poder ir para todo mundo saber da nossa cidade não só aqui da BAM como falei como Moribeca também porque já tinha sido colocada ali antes foi inclusive o prefeito municipal de aqui da BAM doutor Mário que ele tinha colocado antes acho que cerca de dois, três anos atrás uma placa que hoje não está mais lá mas que a gente realmente precisa dessa indicação porque quando a gente passa por lá ninguém sabe de um lado ou do outro a não ser que seja de lá para poder se localizar então muito obrigado deputada a senhora até fazendo relato aqui Garibaldi deputada vem me cobrando isso já ela me cobra mensalmente parece parece boleto de telefone ela me cobra mensalmente aparece uma cobrança lá mas deputada o que aconteceu a gente a gente tem que assumir também quando a gente não consegue cumprir o cronograma o que aconteceu ali foi que a empresa contratada ela apesar de ter instalado as defensas metálicas apesar de ela ter sinalizado bastante o trecho sul o trecho norte estava programado para ser feito agora no mês de abril a gente está na expectativa que ela ela cumpra com cronograma agora no mês de maio e instale não é só aqui da BAN não tem vários municípios inclusive uma nova sinalização indicando por exemplo o acesso a apropriar nós também vamos instalar agora então dentro desse contexto eu estou com muita expectativa e esperança que a gente consiga efetivamente concluir isso agora no mês de maio porque senão vou ser obrigado a penalizar a contratada porque ela não cumpriu o cronograma mas a nossa expectativa repito ela fazer em abril e pulamos para o mês de maio e aí não tem problema com chuva porque a chuva não atrapalha porque a placa é fabricada fora do trecho então a nossa expectativa é que até o final do mês esteja instalado de novo deputado Paulo Júnior tem a palavra bom dia senhor presidente agradecer a presença do doutor Ralf aqui na na assembleia legislativa uma oportunidade que apresenta faz uma explanação do trabalho desenvolvido aqui do DENIT mais precisamente aqui na malha viária da BR-101 BR-235 que corta todo o nosso estado e eu gostaria doutor de tirar algumas dúvidas até por para esclarecimento sobre questão de implementação de passarelas a minha base eleitoral município de São Cristóvão e a BR-101 corta todo o território de São Cristóvão e nós temos lá no território do município o complexo penitenciário Manoel Cavalho Neto e eu já recebi muitas reclamações na época em que estava exercendo o cargo de vereador sobre a questão da travessia das acompanhantes dos visitantes daqueles das pessoas que estavam detidas lá presas lá no complexo penitenciário quanto a travessia para chegar até para ter acesso até a entrada do presídio e reclamavam de eu acho que agora o número de acidentes deve ter diminuído mas na época lá que eu exercia o cargo de vereador tinha sempre ocorrências de acidentes queria saber se existe perspectiva para a implementação de uma passarela naquela localidade ou qual é o tipo de política que que o DENIT está adotando agora para esse tipo de implementação dessas passarelas nesse trajeto outro ponto semana passada eu fiz uma cobrança ao governo do estado sobre a conclusão de uma rodovia estadual seria a nossa segunda entrada de acesso pela BR-101 ao município de São Cristóvão estou me referindo aqui a rodovia SE-464 mais conhecida como rodovia Raimundo Juliano e a informação que eu tive é que o DENIT não autorizou a conclusão da obra devido a reprovação do projeto de interligação da rodovia estadual com a BR-101 segundo informações o DENIT sugeriu que fosse desviado o trajeto para ficar próximo ao retorno e o governo do estado queria manter a entrada pelo acesso atual onde hoje tem uma estrada vicinal mas não foi a mim repassado nada oficialmente estou tendo a oportunidade de questionar vossa senhoria sobre essas duas situações e também parabenizar pelo trabalho que o DENIT está realizando em toda a extensão da malha viária da BR-101 na questão de recomposição de todo o pavimento quando vem sendo danificado sinalizações ali no trecho do pai André recebi reclamações de alguns moradores e foi realizada a sinalização da faixa de pedestres e a troca e substituição de alguns guarda-reios lá em todo o trecho da da BR-101 oportunidade que parabenizo por essas atitudes e essas ações de reparo em todo o pavimento como também substituições de placa de sinalização mas só agradecer a presença e me colocar à disposição vou começar pelo final porque o serviço que o senhor parabenizou o DENIT de ter feito os responsáveis estão sentados ali do lado então parabéns vai para o Alexandre e para o Rodrigo que são os responsáveis pelas duas áreas que o senhor acabou de elogiar parabéns hein galera brincadeiras à parte sobre a questão das passarelas o que acontece hoje tudo é muito complicado sobre o ponto de vista de quando nós vamos licitar algo então quando o DENIT ele toma uma decisão de fazer uma licitação normalmente nós gostamos de agrupar uma série de investimentos para fazer uma licitação de maior monta porque aí nós conseguimos atrair mais players conseguimos atrair empresas que tenham um know-how mais adequado para poder fazer isso e foi isso que nós fizemos agora aqui no norte que nós estamos licitando seis passarelas e mais duas passagens inferiores então isso a gente está fazendo agora aqui na BR-101 norte no trecho de Maruim para lá temos mais dois projetos de passarela em andamento eu não me lembro se o complexo penitenciário acho que não está não não está não eu vou verificar uma possibilidade da gente ver se pode ser feita uma passarela lá e podendo se eu tenho o meu compromisso o compromisso da equipe aqui falo pela equipe da gente desenvolver o projeto a gente tem essa condição sobre a questão da rodovia estadual isso é uma coisa um pouco complexa mas o nosso diálogo com o DR aqui e saldo o presidente do DR o Anderson é muito bom mas o que acontece normalmente essas vias vicinais que chegam na 101 elas não estão regularizadas dentro do DENIT elas não estão então se fôssemos tomar uma atitude mais radical a gente ia fechar aquele acesso ali e aí nesse diálogo que a gente tem com o governo do estado via DR normalmente o DR apresenta um projeto agora para esse projeto precisa se adequar dentro das normas federais e o que aconteceu lá eu não tenho certeza até mandei uma mensagem aqui para o colega que trata disso verificar se realmente ele não estava adequado se ele não estiver adequado e aí não é que a gente reprovou o projeto na realidade a gente pediu para o DR fazer adequações o DR fazendo as adequações a gente aprova sem problemas mas a gente não consegue aprovar fora das normas do órgão não tem condição até por questões de compliance do DENIT tudo que o superintendente ou a superintendência faz tem um monitoramento intensivo da diretoria então dentro desse contexto mesmo que pareça correto dentro das normas do DR às vezes pode ferir uma norma do DENIT as normas não são exatamente iguais aí dentro desse contexto a gente não consegue por mais que a gente até queira a gente não consegue aprovar mas a gente sempre dá alternativa para que o DR possa efetivamente fazer todos os acessos que ele achar necessário nas ligações aí com a tanto a 101 quanto a 235 e agora a 349 pronto não há mais deputados para fazer perguntas doutor Ralf nós queremos agradecer a presença de vossa senhoria parabenizar Luciano pela iniciativa deputado Luciano que isso é muito bom que fica uma interação maior entre o poder legislativo e o próprio DENIT também todos os telespectadores da TV LES também estão tomando conhecimento todo esse trabalho que vem sendo feito pelo DENIT e é bom que daqui a 6, 7 meses o senhor volta a casa para a gente ver realmente a evolução das estradas aqui do nosso querido Estado de Sergipe agora me corrija se eu estiver errado o senhor falou o seguinte eu estou preocupado quer dizer a ponte já está tudo certo vai ser licitada a ponte Neópolis já foi licitada já foi licitada já está tudo pronto já vai começar a obra pronto e a estrada ainda no caso da BR 349 que liga Neópolis a BR 101 o DENIT não absorveu e na fala do senhor eu vi que o senhor ah, poderíamos levar até 6 anos para tomar a decisão para começar uma obra entre o processo a minha preocupação é essa vamos levar mais 6 anos para ver isso não, não então vamos vamos colocar 6 anos de média e quando a gente fala de obra a gente fala tanto de uma por exemplo de uma recuperação do CBUQ ou recuperação do asfalto isso faz parte da rotina do órgão então é muito mais fácil a gente licitar a gente consegue fazer isso até mesmo dentro do mesmo exercício dentro do mesmo exercício fiscal agora quando você pega uma obra por exemplo de duplicação aí não aí a obra de duplicação ela normalmente envolve mudança das curvas mas lá vai ser duplicação né eu vou chegar lá mudança das curvas envolve envolve desapropriações envolve licenciamento ambiental e assim sucessivamente no caso da 349 nós temos alguns planos para ela qual é o primeiro plano absorveu ela em julho imediatamente eu acredito que até antes da absorção nós já vamos soltar um edital o engenheiro Rodrigo está tratando disso para a gente contratar toda a manutenção dela com aplicação de micro revestimento melhoria do pavimento sinalização ou seja para pegar a rodovia do jeito que ela está hoje e deixar ela no melhor da trafegabilidade com aquele traçado paralelo a isso nós já demandamos a diretoria de planejamento e pesquisa do DENIT que fizesse um projeto para a gente incorporar melhorias na rodovia por exemplo lá não tem acostamento então a gente precisa colocar acostamento dos dois lados da via melhorar melhorar alguns raios de curva e eventualmente eu acho que não é o momento hoje hoje que eu digo nesse ciclo não é o momento de duplicar ainda porque ela não tem volume que justifique a duplicação então no estudo de viabilidade depois da ponta é que vai ver isso aí no estudo de viabilidade o que está apontando hoje está apontando uma restauração com melhorias então nesse contexto a gente não tem uma condição técnica aí não é orçamentária uma condição técnica de apontar para a duplicação da rodovia agora melhoria de traçado com incorporação de acostamentos isso aí já está planejado para a gente fazer ok então eu passo a palavra a vossa excelência para as considerações finais de novo deputado Garibaldi presidente eu queria cumprimentando o senhor cumprimentar todos os deputados agradecer a oportunidade de estar aqui anotei aqui todas as demandas algumas delas claro como o deputado Lígia já conhecia o deputado Luciano também e tentar na próxima na minha próxima na minha próxima vinda aqui tentar dizer que está tudo pronto né e o diálogo se tratar já de outras questões porque é o patrimônio público é tipo a casa da gente né a gente vai lá na casa da gente a gente está lá com a casa de repente você faz mais uma água depois você constrói mais uma parede faz mais um quarto o rodovier é a mesma coisa você vai lá implementa a rodovia implanta a rodovia depois você asfalta a rodovia depois você coloca os acostamentos depois você duplica a rodovia depois coloca o viaduto é a mesma coisa à medida que a gente vai fazendo as novas demandas elas vão surgindo e agradecer de novo deputado Luciano pelo convite agradecer a toda a assembleia dizer que eu estou à disposição não só eu como o DENIT está à disposição para em qualquer momento que for solicitado a gente poder estar aqui de novo esclarecendo todos os assuntos eu agradeço agradecemos a presença de vossa senhoria e também os gingeiros aqui Alexandre Rodrigo tem mais Igor também do pessoal do DENIT seja bem-vindo não há mais oradores inscritos para explicação pessoal e antes de encerrar a sessão comunicamos outra para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão e aí Música